E aí galera Isso é o capa, capa de pistola Ih, o toque, o toque não dá pra usar não Marcar a cidade pra treta vai Mas já? Dá pra chegar? Dá sim Quem é que tá atalhando? Dois caras atalhando? Dois likes recebi Recebi dois likes Dois likes Deu outro like Vou entrar o brilho aqui Pra galerinha olhar Onde é que tu tá pra não matar esse bicho? É em Madeira? É Ah, põe aí, vamos deixar a treta a treta Ó, pra moço E aí viado, não vale pra lá não, hein? Ele tá contigo em casa, mano Ô viado, sai daí, sai daí que eu tô agitando bagulho de gravar É modo pistola É modo pistola Pra descontar o bufete, socorro E aí os caras correndo aqui, Deguinho Vou arranjar aqui esses cabos Tem pouca piru Amizade? Não, não, não A pouca é amizade também Não, eu já meti bala no dengue Ó, é viado É, é, é É a boca, é a boca Faz defeito, olha Amizade agora Amizade tá aí onde? Amizade aqui no vídeo Olha Quem é esse bicho? É já, que a gente tá entendendo Tá aqui Vou dar um tiro Tá aí, Deguinho aqui na treta Amor fazendo efeito Tá correndo, bicho Tá morrendo Vai parar, Deguinho, vai Vai, vai, mata ele O bicho tá de claro, tá de claro Ô, viado, não tirou lá Foi, Deguinho Foi, não, foi, Deguinho Foi, eu, mano E subi arregaçando tudinho Tem um viado que é tirando meu aí de madeira Ai, ai, morri Morri pra ir de madeira, mano Minha madeira tá de mulher, macho Escovado Ele me deu o bicho Ele me deu só de que Tá borado Tá borado, mano Que, que, que Que vai ter barulho Minha madeira Minha madeira, quer dizer Amizade G18, é? G18, é? Vai pra baixo G18, bu, cadê ele? Tá aqui Morri embaixo G18, bu, cadê ele? Já tô aí Morri de capa, mano Vou de claro a próxima vez Pula de, pula de Corri 166 Vai matar o vetinho, mano Matar o vetinho, matar o vetinho Matar o vetinho Vai morrer pro gás, irmã dele Vai em bufeta, em bufeta Acabou a bala dele Eu tô tirando dois cantos, é neguinho Acabou com a minha bala Acabou com a minha bala E que então eu? Morreu Pra GTO GTO Marcos Marcos É bem o prêmio dele Acabou a bala, não pode acabar de animais Oxe, os caras estão dando amizade, hein? Mata, mata, neguinho Aí, ó, não tô esperando Aí, velho, tente Tá aqui, ó Eu tô comando aqui, mesmo, pra matá-lo Eu fiz que eu fiz amizade com ele Eu tô comando aqui, mano O otário Pego, eu fiz que eu fiz amizade com ele Eu tô comando aqui Mata, dofeta, mata, dofeta Você embala essa folha Ei, a tira deu não, tem Sem bala Eu não, tem que ir Mata esse bicho, hein Eu tenho Eu tenho dois Não dá, hein? Não é? Não, é? Não, não, não Não, não, não Vim de madeira aí, mano Sal Mata esse bicho que eu pego, Teguin Mata, se eu quero barra Pega aí, velho Tô com o dedo, eu sei barra Ele tá com a pistola horrível, Teguin Acabou a barra Murro, murro, mete o murro Murro, hein? A tia deu não, não, Teguin A tia deu não, piado Essa porra Vocês dois tinham mudado ali, mano Eu vou dar na água Eu não vou feio, gente Bora, cheio Tô sendo, olha aqui, mano É, Betinho, o carro tá embaixo, ó Olha aqui? É Olha aí, ó Betinho, tá declarado, Betinho Tá declarado? Eu tô Tá Chega, Betinho Chega, chega Chega É só um bufeto na cabeça, matou, hein? Eita, Betinho, tá com 300 de vida Quanto? 305 E ele tá declarado, tá com vontade Pega 6, pega 6 Quem tiver 6, ganha Cadê tua bota? Não acende, não? Acende? Tá acendido, não? Pra ele, não Ah, acho que tá modo Não, meu moto tá padrão Cadê o outro cara? Ó, o carro aí, morreu Lá dentro d'água Olha aqui, ó Tu não vai pra dentro do gás, Betinho Mete o bufeto, rádio, rádio Ganhou Vamos postar no canal de 500 aqui Vamos lá O meu teu Tá decida aí Se bota tá todo, né? Bota a bola